E você, Tha, quais foram as conquistas pessoais e profissionais depois que você entrou no Rainha do Tebori, começou a colocar em prática a metodologia? Como foi? Eu acho que quem tá dentro do Rainha do Tebori é mais ou menos o que a Marcele falou. Eu acho que todo mundo sente essa mudança de mentalidade, de saber que você é capaz. Então, você coloca um desafio pra gente, que é chegar ao 7 em 30, e a gente quer chegar lá. Isso desafia a gente. Então mostra que a gente é capaz de chegar. E às vezes a gente passa do 7, né? Eu mesma mirei no 7 e cheguei quase nos 10. Faltou pouco. Então, quando lá atrás, eu faz 7 anos de profissão, 5 sem RDT e 2 com o Rainha do Tebori. A diferença de mentalidade de 5 anos atrás, faz 2 anos, de eu saber que eu posso, nunca com 5 anos eu imaginei que eu conseguiria fazer 7 mil reais com sobrancelha. Nunca. Então é a mudança de mentalidade. E saber que você chega lá, é com o meu filho, né? Eu não quero chorar. Então eu não quero falar dele. Exatamente. Mas ficar com ele, quando eu também comecei, quando eu tive ele, a microblending vem, né? Te dando um pouco de faturamento maior. E mais tempo com ele, que é o que eu queria na época, né? Ficar mais com ele. Mas se eu ficasse só com ele, só com design, o tempo meu, antes eu não tinha hora pra entrar trabalhar, não tinha hora pra sair. E com ele, muitas coisas mudaram dentro de casa, né? Então é a motivação de querer ser mais também por ele e... Só que como ser mais? Eu tinha tudo isso na minha mão com a metodologia do curso. Então eu consegui ser mais por ele através da metodologia, que é a mudança de mentalidade mesmo, de que eu posso, se eu for atrás, eu consigo. E depois que você chega a nenhum patamar, você não consegue mais desver tudo que você viu aqui embaixo, né? Então você almeja cada vez metas mais ousadas, né? E claro que tudo pensando em quem a gente tem por perto, em quem a gente ama, que é a nossa família, né? Graças a Deus a minha família sempre me apoiou muito na área. E é sempre melhorar para eles também, né? Não é só sobre mim, é sobre as pessoas que eu amo. Então a minha mentalidade não é só pra mim, é querer ser melhor também para os outros. Sim, com toda certeza. Olha só. E conquistas profissionais? Pra você, quais foram? Comprei a minha maca da Pontual Estética. Ah, lindo! A minha sala inteira... Eu trabalhava naquela casa antiga que eu mencionei, quando eu comprei o curso, eu quis ir para um lugar mais moderno, eu queria passar uma imagem mais de moderno para a minha cliente, então eu também comecei a poupar para conseguir ir para uma salinha, e quando eu fui para essa salinha, aos poucos, eu também fui fazendo as coisas. Eu comprei a maca para ir para essa sala, porque antigamente, como eu também trabalhava com estética, eu tinha duas macas, uma para fazer sobrancelha e uma para fazer a parte de limpeza de pele. Então eu falei, como eu vou ficar só com sobrancelha, eu vou investir na maca da Pontual Estética. E daí, quando eu mudei para lá, eu comecei cada vez a investir mais. Então é um ripado que você compra para você ver a sua salinha do jeito que você sempre quis. A gente tem sonhos, mudei a iluminação, comprei quadro, comprei cadeira diferente, tudo com a parte das finanças, que também tem no curso. Também tem. A gente vai sabendo reinvestir o nosso dinheiro para deixar a nossa sala mais aconchegante para o nosso cliente. Acho que nada mais justo eles pagarem para a gente e a gente reinvestir para o conforto deles. A gente não aprende isso. É reinvestir para eles. E assim, eu lembro que quando eu mudei de maca, as clientes deitavam e sentiam de percantes, eu atendia em uma cadeira de dentista. E por conta da cabeceira funelada, porque eu gosto para fazer sobrancelha em cabeceira funelada, e a de dentista é. E quando eu vi que da Pontual tem a opção, eu fui para ela. Só que é uma maca que é um investimento mais alto. Então, é o que entrava. Eu queria reinvestir para minhas clientes também, não é só para mim, é como eu falo. Às vezes é sobre o outro também, não é só sobre a gente. E elas reparam muito. Reparam. Uma coisinha nova que a gente põe. Um mimo, né? E a sala, quando eu aluguei, ela era um meio verde, acinzentado, eu sentia que aquilo deixava o ambiente meio pesado. Então, eu falei, eu vou deixar mais branquinho, mais rosinha, mais com a minha cara. E a cliente, ela sente quando ele fala, nossa, que bonito, nossa, sua cara. Então, reinvesti para a cliente. Então, eu consegui deixar a minha sala do jeito que eu queria. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. São sonhos que a gente nutre e que através do nosso trabalho a gente vai conseguindo conquistar, né?